Acesse www.djguto.com.br Olá ouvintes da 96.3 Divisa FM Começa agora mais um Drops Volume 10 Trazendo as músicas que você curte As músicas que tocam nas melhores baladas do planeta DJ Guto Moreiro Eu sou o DJ Guto Moreiro Trago pra você 15 minutos Apresentando as músicas que rodam no programa Volume 10 De segunda a sexta, das sete às oito da noite, das dezenove às vinte horas Aqui na Divisa Queiroz Make you sing E aí E aí DJ Guto Moreiro Guto Moreiro Ei, 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 ei Ei, ei, ei I say, hey What story, mom? And I say, hey, ei, ei Ei, 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 ei I say, hey What story, mom? Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL